Hoje seres humanos, nós vamos fazer algo muito doido com meus novos amigos que acabaram de chegar aqui no GTA V E vejam só, nós acabamos de chegar na praia pra buscar eles Temos aqui o Minion Vermelho, o Minion Azul e o nosso amigo Minion Verde E nós vamos fazer o que hoje? Vamos! Se mexam! Todos vocês mexam-se! O que nós vamos fazer hoje? Eita, o Minion Verde estava atrás de mim Me digam, vocês querem descer uma mega rampa? Descer tomogãs? Ou fazer uma trilha off-road de carro? O que vocês preferem? Trilha off-road de carro? Ih, seres humanos! Então é isso que nós vamos fazer hoje Eu e meus amigos Minions vamos para uma trilha off-road de carros Aqui são três deles e o carro que eu estou usando tem apenas dois lugares Então eu vou fazer o seguinte Eu vou despistar eles enquanto eu pego um carro maior Olha só o que eu vou fazer Eu vou aqui para o meu carro e vou trocar ele por um carro maior Eu já volto! Ninguém vai pegar carona agora não Ih, olha só, seres humanos que eu dei um olé neles Eles estão correndo todos perdidos Eu vou aqui para o estacionamento ver se eu encontro um carro maior Eu acabei de encontrar e eles já estão chegando aqui Quem chegar primeiro, escolhe os seus lugares Vamos lá! Bom, o vermelho vai no banco do carona O azul vai aqui no banco do meu lado E o verde vai lá atrás também Olha só, seres humanos! Lotamos o carro de Minions muito legais E está sendo bem divertido isso daqui E a trilha off-road ainda nem começou O negócio vai ser doido Eita! Eu saí na contramão, seres humanos Isso foi sem querer Bom, vamos pegar aqui o caminho E deixa eu marcar no mapa Porque o nosso objetivo vai ser Fazer uma trilha off-road muito doida Então eu tenho que chegar até aqui Posso fazer um retorno aqui? Será? Acho que posso Foi, fiz um retorno E agora nós vamos ir para um local muito legal Onde nós vamos começar a nossa trilha Eu já vou começar subindo aqui? Iha! Porque esse carro aqui ele é bom Ele é muito bom, seres humanos Voador ainda Eu nem sabia que ele voava não Mas se está voando, está valendo Vamos lá, vamos para cá Olha só isso Acelera muito Iha! Acelera para lá, acelera para cá Desvia daqui Desvia de lá E lá vamos nós Sai da frente Iha! Olha isso, seres humanos Estamos conseguindo aqui Já estamos a mil e quatrocentos metros do local Está muito divertido Vai, 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 vai Olha só que incrível Vamos acelerado demais Iha! E olha só onde nós acabamos de chegar Num lago onde fica correndo muita água E nós vamos andar com o carro por dentro desse lago Olha isso! Ou será que o carro vai adorar? Os Minions coloridos estão adorando essa nossa aventura Eles falaram que a gente é para primeiro subir o lago E depois descer ele Todos os quilômetros acelerados Olha que legal isso Olha que sim! Um javali aqui, seres humanos Nossa, ele estava bebendo água Eu já passei acelerado aqui Uou! Estamos subindo aqui A trilha está sendo muito divertida E o carrinho está quase atolando Mas ele tem seis rodas É um super carro Já podemos fazer a volta que é por aqui mesmo que acaba E agora vamos fazer a descida Que vai ser muito mais divertida do que a subida Olha só o tanto de água que a gente está jogando Nossa! Isso aqui está sendo realmente... Uou! Que errado demais, seres humanos Não estou nem acreditando Os Minions coloridos são os melhores trilheiros off-road de carro Eles que resolveram vir para cá E agora nós estamos descendo aqui lindamente E está dando tudo super certo Vai, 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 vai Agora a gente dobra aqui para a esquerda E acelera muito Olha que legal! Agora eu não sei... Ih, espera aí Não, aqui é muito profundo Se a gente descer com o carro aqui Já era para o carro, Minions É, a gente tem que tomar cuidado Porque senão nós vamos acabar ficando a pé E eu acho que ninguém quer estar caminhando aqui, né? Então, vamos tomando todo o cuidado do mundo Olha só, estamos descendo rapidamente Muito enlouquecidamente E está sendo muito divertido Estamos acompanhando o lago Mas a água está muito tenebrosa A gente vai ter que cuidar aqui mesmo Olha aí! Muito bem! E lá vamos indo nós! Bonitamente Rapidamente Uuuuuh! Está sendo muito divertido Agora nós vamos para uma parte mais tenebrosa ainda Não, 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 não! Isso é água aqui é muito profundo Ufa! Eu errei o caminho, seres humanos! Quase que deu ruim! O nosso objetivo é descer aqui E ir aqui para o pântano do GTA Onde tem muita água E muitas coisas para a gente estar fazendo Se segura, hein, Minions! E a gente chegou! Olha só! Esse carro está andando dentro da água Nossa! Esse carro aqui é pra boot demais! Eeeeh! Que loucura é essa? Eu não estou nem acreditando Que esse carro aqui é tão bom assim Nossa! Essa diversão está sendo muito divertida, seres humanos E se você aí está curtindo Já clica no botão de gostei Que olha a cara do Minion Azul aqui Ele está adorando! Eeeeh! Ah, gente! E batemos numa árvore Capotamos E o carro descapotou! Esse carro aqui Ele é realmente Mega incrível! Eu achei que ele não ia conseguir descapotar ali Mas ele descapotou lindamente Então vai, carro! Agora virou um carro aquático Estamos dentro da água Vai, vai, vai! Você consegue! Você consegue, carrinho! Ih, seres humanos! Eu acho... Eu não sei o que aconteceu com esse carro aqui não Mas ele não está me parecendo muito bem Bom, o Minion Azul tinha descido E ele consertou o carro E o carro já está funcionando de novo E olha só que legal que está sendo isso daqui Andar por dentro da água Mas agora nós vamos fazer uma subida de uma montanha Eita! Eu bati aqui mas está tudo sob controle Vamos para a subida off-road Que vai ser a parte mais tenebrosa E nós vamos subir essa subida aqui, seres humanos E lá vamos nós! Olha só! Estamos subindo, subindo Rapidamente! Está sendo muito doido! Vai, 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 vai Ih, há! Olha só! Arrampamos de um local para o outro E os Minions estão muito felizes com essa nossa mega subida Bom, esse carro aqui ele é bom até para subir as montanhas Não só para descer, ele anda na água Ele sobe montanhas Esse carro aqui é brabo demais E ele ainda tem nitro Olha só o nitro do carro Bom, giropamos Vamos subir um pouco de ré Acelera carrinho! Vai, 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 vai! Boa! Aceleramos aqui Usamos um pouco de nitro Mais um pouco Estamos conseguindo subir Sem nenhuma dificuldade Porque esse carro aqui Ele é um verdadeiro Carro off-road Olha só! Uou! É um carro voador também Nossa, seres humanos Ih, apontamos o carro Ixi! Lascou de vez, hein? A descida agora vai ser um pouco turbulenta Se segure, Minions Porque esse carro ele está descendo a montanha aqui Do mesmo jeito que ele subiu Ele vai descer Olha só, a gente está rodando E girando Todos os quilômetros por hora Ainda bem que o carro é blindado Senão a gente estaria muito encrencado, seres humanos Ih, estamos descendo A descida aqui, a montanha Uou! Viramos uma cambalhota E vamos cair aqui na rua E o carro descapotou sozinho Vixe! Atolamos o carro, seres humanos É! Agora já era! Atolamos o carro E infelizmente Olha o jeito que ficou o carro Vixe! Que doideira! Bom, mas se você aí curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo aí na tela E aí E aí